Santa Ceia Sim, expressa está a nossa salvação E quem bebe deste sangue E quem come deste pão Purifique do pecado o coração Santa Ceia és tu Quando a recordar a vida de Jesus No divino sangue No precioso pão Sim, expressa está A nossa salvação Este é o testamento do meu sangue Santa Ceia és tu Quando a recordar a morte de Jesus No divino sangue No precioso pão Sim, expressa está a nossa salvação E quem bebe deste sangue E quem come deste pão Purifique do pecado o coração Santa Ceia és tu Quando a recordar a vida de Jesus No divino sangue No precioso pão Sim, expressa está a nossa salvação Sim, expressa está a nossa salvação Sim, expressa está a nossa salvação